O ND Notícias começa falando do encontro de governadores com o presidente Lula em Brasília. Jorginho Mello participou da reunião e cobrou mais investimentos para as rodovias federais catarinenses. Governadores de todo o país foram até o Palácio do Planalto ao encontro do presidente Lula, do vice-presidente e quatro ministros. Logo no começo, o presidente disse que está aberto ao diálogo com todos, mas já deixou o recado. Nós não temos o orçamento que nós desejávamos ter. O orçamento foi feito pelo governo anterior. A porta desse Palácio estará aberta a todo governador ou governadora que tiver uma demanda que precisa ser discutida com o governo federal. A reunião durou aproximadamente três horas. Lá dentro, ministros e representantes dos consórcios regionais puderam falar. Os governadores apresentaram os pedidos. Jorginho Mello quer mais investimentos nas rodovias e também o abatimento de 465 milhões de reais que o Estado usou em obras federais na dívida que tem com a União. As nossas BRs, as dificuldades fiscais que a gente tem, a reforma tributária, todos esses assuntos que tocam diretamente ao Poder Executivo. Impedir para que o ministro Haddad apresse o desconto dos 465 milhões que o Estado investiu em rodovias federais, na nossa conta, na nossa dívida. Tratei de todas as demandas de Santa Catarina. O pedido comum dos governadores é a necessidade de recompor o orçamento. Eles reclamam da queda na arrecadação depois que o ICMS dos combustíveis e de outros itens reduziu. Após a reunião, o governo anunciou a criação de um conselho para estreitar o relacionamento com os governos dos estados. Descartou aumentar o imposto e disse que está fazendo um levantamento das obras paradas no país. Depois do encontro, Jorginho Mello foi direto para uma reunião com a ministra-presidente do STF, Rosa Weber. O assunto foi o marco temporário para terras indígenas. O Estado aguarda a decisão que pode se tornar referência para todo o país.